Esse daqui é o nosso servidor de Ben 10 dos Youtubers, que recentemente acabou de chegar a lojinha de Omnitrix, aonde vende vários Omnitrix, de 1 real até 10 mil reais. E o meu plano de hoje é estar testando todos esses Omnitrix, é claro. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso mundo de Ben 10. E como vocês viram aí, tem a lojinha do servidor, que tá literalmente bem aqui na nossa frente. Aqui no servidor, galera, eu tenho essa minha carteira aqui, o Wallet, e atualmente eu tenho 2.900 reais. Isso vai ser bem importante, até porque se tem loja, tem dinheiro envolvido. E o Omnitrix que eu estou utilizando é o Zumbitrix, aonde tem vários alienígenas que são bem bizarros mesmo. São até que poderosos, na real, é muito poderosos, cara. Que isso, mano! Cara, eu não lembrava que esse Omnitrix era tão forte assim não, galera. Será que ele sofreu update? Caraca, o Omnitrix tá bem cabuloso, galera. Não lembrava que ele era tão forte assim não. Mas sem perder muito do assunto, tem essa lojinha aqui, galera. E nessa lojinha, como vocês podem estar vendo, tem vários e vários Omnitrix aqui, ó. Tendo 1 real, 100 reais, 1.000 reais e 10.000 reais. E eu quero estar comprando todos esses Omnitrix pra estar testando. Mas tem outra coisa, além desses Omnitrix, que eu quero conseguir também. Que no caso é o seu like. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Mas beleza, galera. Voltando aqui ao assunto, né? Temos aqui o estoque, que no caso tá 100, e também temos o caixa. Mas o mais importante é esse Omnitrix aqui, ó. Que custa 1 real. Eu já vou aproveitar aqui, galera, e vou comprar esse Omnitrix, né? Porque é um Omnitrix bem baratinho. E pelo fato de ser baratinho, eu acho que ele é meio peculiar, né? Mas já vou deixar aqui, ó, a minha nota de 1 real. E vou pegar esse Omnitrix. E já vou aproveitar e vou equipar ele. Porém, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix. Porque como é o novo Omnitrix, o XP é zerado. Cara, o XP é um alien. Cara, esse daqui, galera, é o Antitrix. Que no caso é o Omnitrix do Kevin11 de Ben 10 Reboot. Ele é um Omnitrix mais fraco do que o Protótipo. Mas ele é um Omnitrix que ele é meio que misto. Não sei falar se é misto, mas é porque tem a raça do Kevin de Osmosiano junto com o DNA alienígena. Então ele é meio que mestiço. Lembrei a palavra, vocês viram, né? Então eu tô bem ansioso pra estar testando um Omnitrix mestiço. Porque eu ainda não testei nesse mod. Então talvez ele possa ser um pouco forte. Ou até mesmo mais forte que o Protótipo. Pra fazer esse teste aqui, rapaziada, já vou pular aqui na água, né? E tentar conseguir esse 1 de XP derrotando alguns peixes. Pô, e já apareceu aqui até mesmo um Drawned? Então, derrotando esse Drawned aqui, eu já vou conseguir 1 de XP, galera. Certeza. Uh, 1 de XP. Vamos aqui preparar. Ih, meu primeiro alien. Ô, o primeiro alien é o Quatro Braços, hein, galera? Já quero estar aproveitando e estar testando a força contra alguns bichos que ficam ali na frente, galera. Porque normalmente ali na frente tem uns robôs que é bem interessante da gente estar lutando. E além desses robôs serem fortes, rapaziada, vai ser ótimo pra estar vendo o meu poder, né? Então vamos ver aqui se os robôs vão nascer. E nascer no robô, vocês já sabem, né, galera? Não vai dar outra, né? Nasceu aqui em cima. Nossa, olha o tanto. Caraca, tem muito robô aqui, cara. Mas o Quatro Braços... Ô, o Quatro Braços do Kevin tá tancando, hein? Quatro Braços tá tancando, galera. Ainda mais aqui, ó, dando porrada nesse soco. Caraca, moleque. Tem muito robô aqui, galera. Tem muito robôs. Beleza, derrotei em um. Nossa, olha o meu XP. Beleza, já vou sair, já vou sair, já vou sair. Já peguei XP, vou sair fora. Já peguei XP, vou sair fora. Ô, que Quatro Braços forte, galera. Quase não tomei dano, cara. Vou aproveitar e vou ver os outros aliens, ó. Porque... Uh, tem um bicho ali, ó. Esquentado é o Chama. Beleza, já vou testar aqui o Chama contra esse bicho. Toma, toma, toma. E já derrotei. R8. Temos também aqui o Punho de Cristal, que é o Diamante. Um Diamante bem interessante. Ele não é tão forte quanto os outros, porque tem Regeneração 3, mas é bem interessante. Temos também o Demolição, que é o Bala de Canhão. Ih, ele é mais fraco, hein, galera. O Bala de Canhão é mais fraco, hein. Ô, galera, esse Omnitrix aqui realmente me impressionou. E calma aí, calma aí, calma aí. Que tá vindo o Jason pra cima de mim. Oxi. Ah, o Lobis bem aqui é o Mordida. E ele é bem mais forte, né, mano? Ele é bem maiorzão. Acho que é por conta do DNA de Osmosiano do Kevin, cara. Vamos ver se eu consigo derrotar um Jason aqui, porque o Jason já é forte, tá, galera? O Jason não é fraquinho, não. Mas eu acho que eu já consigo tá derrotando o Jason com esse Omnitrix aqui, cara. Com esse Alien específico também. Quero tá vendo se eu consigo derrotar ele. Mas, caraca, o Jason é bem resistente, galera. Uh, derrotei o Jason. Perfeito. Bom, rapaziada, se o Omnitrix de R$1 é tão forte assim, eu quero ver o de R$100, cara. Tô indignado. Bom, mas antes de comprar o teu relógio, galera, eu vou esquentar aqui um pouco de salmão, né? Porque o Crazy 1007 está com fome, galera. Deu ruim, deu ruim que a gente tá com fome. Mano, eu sei imitar o Friagem melhor que você, cara. Não sabe. Friagem. Nossa, mas ficou muito pior. Não, ó, quem tá assistindo o vídeo vai comentar, quem tá o pop ficou melhor, mano. Ficou muito pior. Oxi. É, minha guarda é bastante. Ah, essa guarda, entendi. Ô, eu tinha que te perguntar, eu vi que você tinha conseguido fazer vários Alistos Shark e Trix, mano, como você fez pra soltar vários? Ai, meu segredinho, né, Crazy? Se você quiser informação... Te dou um dólar. Dinheiro... Ah, vou lá, vou lá, tá doido, tá me achando... Rasiado, eu quero comprar o Omnitrix. Mano, a loja é lá, a loja é lá, vai comigo. Eu sei, mas o dono da loja tá aqui, né? Ô, você passa um dólar aí, ô, carinha que mora logo ali? Rapaz, eu tenho dinheiro contado pro Omnitrix. Sério, mano? É sério. Eu não tenho dólar? É muito pobre, velho. Me dá um dólar aí, ô, Herbert. Eu não tenho comida, eu preciso de comida, mano. Toma lá, mano, eu não tenho dólar, não, ó. Pedi minha carteira, vou embora minha carteira. Ele tá mentindo, ele tá mentindo, ô, Jonas. Com certeza você tá mentindo, ele é o perigo. Depois, então, eu falo com você, ô, Herbert. Eu não quero ficar... Não, mentira, eu quero ficar perto de vocês, sim, porque vocês são meus parceiros, né? Mas eu tenho mais coisas pra estar fazendo, tipo, ir atrás de comida, cara. Que eu tô com muita fome mesmo. Beleza, assim que você tiver o dinheiro lá, eu faço aquela informação. Você é um pilantra, cara, isso sim. Ah, eu ganhei minha vida desse jeito. O cara ganha a vida roubando os outros, galera. Ele falou que perdeu a carteira dele, quem acredita é bobo. Mas beleza, galera. Vamos aproveitar aqui, né, sem mais enrolações. Eu vou comprar o Omnitrix de 100 dólares, né? Que no caso, galera, é outro Omnitrix mestiço, tá? Porque esse daqui é o Omnitrix da Gwen. E pra quem não sabe, a Gwen, ela tem DNA anodita. Esse Omnitrix mistura o DNA dos aliens mais o DNA anodita. Mas beleza, então. Vamos deixar aqui o dinheiro. Eu quero estar testando esse Omnitrix aqui, galera. Vou até chegar aqui e equipar ele. Já tô zerado de XP novamente, galera. Como eu preciso de comida, cara, eu vou fazer a mesma gambiarra pra derrotar peixe, mano. Porque tá literalmente muito ruim ficar sem comida. E eu quero estar testando também esse Omnitrix. E dessa vez, eu não vou testar contra robôs. Eu vou testar coisas mais difíceis ainda, rapaziada. Até porque é o Omnitrix mais forte. Ó, e aqui já nasceu o caranguejo. O caranguejo, ele é forte, tá, galera? Não posso deixar ele me morder, mas ele dá XP. E além dele dar XP, ele também dá carne de caranguejo que dá pra comer, tá? Que é essa daqui, ó. Crab Meat. Vamos aproveitar aqui pra comer. Vou derrotar esse Drawned aqui. Ih, deu ruim, galera. Não tenho mais espada. Tá, mas eu vou tentar derrotar o Drawned na mão. Perfeito, derrotei aqui o Drawned. Consegui o meu primeiro XP, será? Boa, consegui o primeiro XP. Então, galera, vou me transformar aqui no primeiro Alien. Ó, bala de canhão! Caraca, moleque! É um dos Aliens mais fortes roubados desse mod, mano, de primeira. Cara, ó, vou aproveitar, galera, e vou tentar derrotar mais alguns caranguejos que ficam aqui na água. Por quê? Os caranguejos ficam mais aqui na areia, galera. Porque a carne do caranguejo, ela enche bastante a carne do caranguejo. Mas eu acho que não tem mais caranguejo, não. Pô, tristeza, só tenho sete carnes de caranguejo. Mas aqui tem dois Drawned. Eu não duvido eu dar um tapa no Drawned. Eu não duvido. Eu não duvidava, galera. Mano, caraca, mano! De primeiro, bala de canhão, moleque! Eu acabei de achar o lugar perfeito pra estar testando esse Omnitrix aqui. Bom, galera, nesse servidor eu ainda não fiz nenhuma Dungeon Rank S. Que, no caso, é essas Dungeon Grandonas. E deve ter muito boss, porque os nomes já estão até aqui aparecendo, galera. Então, não vou perder tempo. Vou virar aqui o bala de canhão, que é bem forte. Oxi, tem uns blocos bem esquisitos aqui. Será que tem espada? Ah, eu não tenho espada, galera. Será que eu consigo achar em alguma coisa por aqui? Porque normalmente tem baús, galera. E nesses baús eu posso conseguir itens. Ah, tem comida, pelo menos. Beleza, peguei aqui a comida. Eu vou estar subindo, porque o mais importante sempre fica aqui em cima, galera. Ó, tanto... Opa! Osso é bem importante nessa Adam, então é bom pegar osso. Mas eu já estou ouvindo aqui uns barulhos bem cabuloso, mano. Estou ouvindo uns barulhos aqui peculiares. E o bom é que o bala de canhão também é muito rápido, galera. Ele não é só apenas forte e resistente. É muito rápido, cara. Mas beleza, aqui tem um esqueleto. Nossa, tomou uma só na fuça. Tem outro esqueleto que tomou outra na fuça. Tá, vou pegar aqui mais algumas coisinhas. Não tem mais nada aqui de útil. Vamos estar comendo esse bolo aqui também, galera? Beleza. E, ó, soldados, hein? Que tem soldados, galera. Deixa eu tentar derrotar esses soldados. Será que eles são fortes? Calma. Tá, estou tomando dano. Estou tomando dano. Será que eles dão XP? Caraca. Ô, soldado forte, moleque. Que soldado forte, moleque? Eu tenho que ficar girando, galera. Eu tenho que ficar girando para não tomar dano. Se eu ficar parado, eu tomo dano. Eu tenho que ficar girando, eu tenho que ficar girando. Caraca. Mano. Tá, eles são fortes. Hum, eles são fortes, galera. Eles são bem fortes. Mas, caraca, será que eu consigo XP aqui? Que isso? Eu já nem estou mais enxergando. Come, 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 come. Vai, comi. Beleza. Tem mais soldados aqui. Caraca, moleque. Que dano difícil, mano. Eu acho que o bala de canhão não vai suportar, não, galera. O bala de canhão não suporta, não. Caraca, que dano difícil, velho. Vou derrotar aqui essas bruxas. Nossa, quanta bruxa. Beleza. Nossa, muito XP. Boa. Muito XP, não, né, galera. Consegui só um XP. Deixa eu ver o próximo alien. Seja um alien que tenha regeneração, por favor. Ai, tem ali o soldado. Tá, tem que fazer isso aqui muito rápido, galera. Mas, tipo, bem rápido mesmo. Terceiro alien, XLR8. Tem regen? Tem. Eu vou tentar ir com ele, galera. Mas eu acho que não vai dar, não, mano. Eles são muito fortes, cara. Oxi, eles estão soltando um monte de coisa, mano. Ai. Eles são muito fortes, galera. Esses soldados aqui não tá pra brincadeira, não, moleque. Tá, mas dá pra derrotar eles utilizando bala de canhão? Se eu tivesse uma espada, seria bem melhor, galera. Mas vai ter que ser só na mão. Será que esses militar aqui da XP, mano? Pelo que eu tô... Que isso, galera. Que isso, galera. Ó, minha vida. Eu nem tinha visto minha vida. Eles não dão nada de XP, mano. Eles literalmente não dão nada de XP, galera. Nossa, eu vou ter que fazer uma espada, mano. Caso eu queira continuar aqui e vencer, eu vou ter que fazer uma espada urgente, galera. Será que eu vou tomar o dano de queda? Não. Ufa. Deu sorte. Tá, eu tenho que ficar no sprint, galera, pra não... O quê? O que que tá acontecendo aqui? Galera, já era. Esse aqui foi dominado. Caraca. Mano, mano. Eu tô indignado. Quanto soldado, véi. Esse cara tá literalmente... Nossa, que isso? Nossa. É emoção, galera. É emoção. Mas aqui é a dungeon mais bagunçada que eu já vi na minha vida. Tá muito bagunçado, cara. Deve ter spawn desses soldados lá em cima. Não é possível. Eu nunca vi tanto soldado aqui, mano. Deve ter spawn deles aqui em cima, véi. Não é possível uma coisa dessa, não, mano. Mano, tem só mais dois aqui em cima. Nossa, mas tem muita esmeralda, pelo que eu tô vendo. Muita esmeralda. Eu acho que o que eu farmei é esmeralda, galera. O que eu não farmei de esmeralda a série inteira, eu farmei agora, véi. Tá, pelo que eu tô vendo, tem só dois. Mas é só eu ficar batendo desse jeito aqui. Desando só o bala de canhão, né? Que é bem roubado. Nossa, meu dedo cansou, galera. Meu dedo cansou, eu não posso parar de esprintar. Mas vamos lá. Não para de surgir desses soldados, mano. Eu acho que eu tenho que derrotar todos. Para parar de surgir, galera. Derrotei esse outro. Falta só derrotar esses soldados aqui, que são um pouco mais fracos, galera. Derrotando esses soldados aqui, ó. Eu já vou ter derrotado todos os soldados aqui dessa dungeon, mano. Eu arrisco a dizer que foi uma das dungeons mais difíceis que eu já fiz. Porém, galera. Nossa senhora! Meu irmão! Quanto ferro, mano! Caraca, moleque! Quanto ferro, véi! E muita esmeralda, mano. Que isso, véi! Ainda tem mais esmeralda aqui. Maluco! Que absurdo, cara. Bom, rapaziada. Se o Omnitrix de 100 reais é forte, imagina um de mil. Me impressionou esse Omnitrix. É muito forte, cara. Muito forte mesmo. Ai, ai, ai. Vamos comprar o Omnitrix de mil reais. Ô, 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 Gabs. Meu Deus do céu. Oi? Mano, eu posso te dar algumas dicas. Que dicas, cara? Mas você vai ter que me pagar. Ah, você acha que eu vou pagar? Eu não vou ser que nem o Herbert, não. Não vou ser que nem o Herbert, não. Eu vou ser diferente. Mas assim, ô, Gabs. Se eu te mostrar, você me promete não roubar? Cara, eu prometo. Mas roubar o quê? Mano, eu consegui 45 blocos de esmeralda, Gabs. Ah, mano. Eu dei, eu dei. 14 blocos é meu. Ah, otário. Então, o povo tinha um pra me devolver, cara. Mano, eu ia te falar com quem você consegue pegar eles. Mas agora você vai ter esses blocos pra sempre e não vai descobrir. Tá. Beleza. Soldados, Gabs. Soldados vêm em... Soldados? Aham. Sabe aquelas dungeons marazonas que é com blocos pretos? Ah, sei. Eu acabei de sair de uma. Inclusive, tinha um mutante lá só. Então, alguma delas pode ter soldados que invocam exército. E, bom, eles dão muita esmeralda. Cara, muito obrigado por essa informação, cara. Tamo junto. Você vai comprar o Omnitrix, cara? Cara, eu tô vindo aqui comprar agora. Só que o vendedor não tá por aqui, né? Onde que eu deixo meu dinheiro? No caixa. Eu vou deixar o dinheiro aqui no caixa. Eu sempre deixo meu dinheiro aqui no caixa. Eu acho que ele já pegou. Ih, rapaz. O caixa tá vazio. Eu acho que ele já pegou, mas eu também vou comprar o Omnitrix. Você vai comprar do quê, mano? Cara, eu vou comprar desse lado aqui, ó. Vou comprar logo o de mil reais, que, pelo visto, é. Eu também vou comprar o de mil reais. Ô, Gabs, a gente pode fazer algo, mano? Cara, a gente pode, mas calma aí. Esse Omnitrix aqui não é muito convidativo, não, mano. Por quê, velho? Ele fica na perna. Cara, ele é de cria. Ah, ele é de cria? Aham. Você é louco? Então eu já vou pegar ele aqui, ó. Já vou sacar aqui os mil reais aqui também, né? Só cria eu uso ele. Eu vou te dar até um presente, tá? E que presente que seria, cara? Hum... E dinheiro pago, perfeito. Aí, ó. E, caraca, você me deu ferro e redstone. É. Tá achando que eu tô liso, né? Bom, ô, Gabs, a gente pode fazer assim. Você comprou um Omnitrix de mil reais e eu também. O que você acha da gente fazer umas batalhas quando conseguir XP? Cara, no de mil reais, você não quer deixar pra fazer uma batalha no de dez mil, que eu acho que seria mais interessante? Mano, por mim, eu faria nos dois, né? Mas beleza. Ah, então vamos fazer uma coisa nos dois. Você quer fazer nos dois? Vamos fazer nos dois. Demorou. Já vou atrás do XP. Falou, maluco. Eu também falo, maluco. Chega que o Omnitrix tá vermelhinho porque eu tô sem XP, rapaziada. E, mano, competição ativa. Eu quero ganhar esse PVP, então eu já até sei, galera. Ali, ó, é templos de mutantes. Sempre nascem mutantes. Mas eu não posso inventar um mutante sem XP, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar um de XP de uma forma rápida. Mano, sei lá, eu acho que é arriscado. Eu vou tentar pular ali e ver se tem XP sobrando, galera. Vamos ver se vai ser arriscado. Não vai ter XP sobrando. Nem aqui em cima. Ô, meu Deus do céu, corre. Corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Vou fugir. Beleza. Pega aqui a espada. Eu vou tentar com a ovelha mesmo, galera. Ali não tá muito legal, não. Um de XP. Sai fora, Jason. Vamos ver o primeiro alien. Ô, chama! É o Altertrix, galera. Esse aqui é o Altertrix alternativo, tá ligado? Todos esses aliens são opostos do que eles realmente são. Tanto que o chama é muito poderoso e todo musculoso, cara. Eu acho que dá pra pegar XP de uma forma rápida com esse chama. Indo ali na nossa farms. Eu vou na nossa farms e logo em seguida vou no mutante. Eu acho que aí fica perfeito. Beleza, agora que eu já tô aqui perto. Viro chama. Pego minha espadinha de bacana. Nossa, o ruim é que esse chama, galera, ele é muito lento, né? O chama normalmente é rápido. E esse chama aqui é muito lento, cara. Mano, e... Ih, eu tô achando esse... Ah, não, ele é forte? Caraca! Tá, 10 XP tá ótimo. Só 10 XP tá ótimo. Então não tem pra perder, não. Não quero perder essa competição, não. Mas, caraca, chama forte, velho. Aqui eu também liberei agora 4 caminhos, que no caso é o 4 braços, que não é tão forte. Temos aqui também o Carbonate, que é o diamante, que não é nada resistente. Cara, tem esse caramujo que é fraco, então não compensa, mano. Com qual além eu vou? Colossus? O Colossus, galera, era pra ele ser o aquático. Ele tá embaçado, mano. Colossus tá embaçado. E os outros que eu liberei, galera, é o East Hawk. Interessante, mas... Oh, interessante! Interessante, resistência e velocidade. Eu acho que eu vou usar ele pra lutar contra o mutante, cara. Caraca, bem interessante mesmo. Temos o Nocturno, que é o besta. Não compensa, mesmo ele sendo absurdo de forte, não compensa, porque eu não enxergo. E o último é o Night Rare, que é o fantasmático, que é absurdo de roubada aqui nessa hada. Eu vou de fantasmático, galera. Eu vou de fantasmático, porque esse fantasmático é um absurdo de roubada. Então vamos chegar ali pra lutar contra o mutante, cara. Espero que... Bom, eu consiga lutar. Na real, eu consigo. Ah, eu acho que eu tô vendo, hein? Eu acho que é o mutante mais forte do mod, cara. Eu tenho certeza. Ai, que teste perfeito, galera. Vamos lutar contra o mutante em Enderman. Esse bicho é absurdo de forte. Então já toma esse dano. Tá, esse bicho aqui, galera. Eu não posso brincar, mano. Ó o range dele. Ó o range dele. Ó o range dele. Que isso? Oh, esse bicho aqui. Ele é forte, galera. Vou ter que comer, senão eu vou de boa noite, mano. Esse bicho aqui, ele é forte, galera. Ele é embaixo. Olha o tanto de Enderman que ele invocou. Beleza, vamos tentar derrotar todos, tá? Derrotei todos. Voltou ele. Tá? Vamos lá. Nossa, tô arrebentando ele, galera. Ó o range dele, moleque. O range dele é muito absurdo. Vamos. Toma, toma, toma. Acho que derrotei, hein? Derrotei, hein, galera? Derrotei o mutante Enderman como se fosse nada, moleque. O que é isso? E consegui muitas coisas. Muitos olhos de um Enderman. Pode ser útil um dia. E eu acho que eu não vou ter pra comprar um truque de 10 mil reais. Eu vou ter que apostar com o Gabs, mano. Eu vou ter que apostar com o Gabs 10 mil reais, cara. Senão, deu ruim. Galera, eu ia apostar com o Gabs sobre o dinheiro, mas acabou de nascer aqui na vila. Ai, e ele já me viu, né? É óbvio que ele já me viu. Ali nasceu um esqueleto. Ele dá muito dinheiro, se eu não me engano. E ele não tá me acertando. Porque esse quatro braços, ele é bem rápido, mano. Olha isso. Nossa, eu tô desviando de tudo, moleque. Tô virando... Mano, tô me sentindo... Tá, eu deixei de me sentir o Homem-Aranha com o Sentido de Aranha. Toma, você quer vir na porrada, seu sujo, galera? Eu acho que eu vou me esconder pra utilizar outro alien, rapaziada. Derrubei. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Já vamos testar, então, um dos aliens que eu quero usar, que é esse. Perfeito. Tá, vamos lá, galera. Eu acho que esse daqui é mais forte que o Quatro Caminhos, mano. Eu preciso derrubar ele mais uma vez. Caraca, mas a minha regeneração não tá funcionando. E prontinho. E consegui 40 notas de 100 dólares, galera. Pô, coisa boa. Consegui 4 mil reais. E também consegui mais XP, né, galera? Mas eu acho que esse Omnitrix não tem mais alien, não. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Eu vou te enterrar na areia? Eu vou te enterrar na areia, filho. É, eu não. Eu vou atuar. Tá, tá. Parei, parei, mano. Ô, Gabs. Eu quero fazer um desafio, mano. Cara, que desafio? Valendo 5 mil reais você tem? Mano, eu não tenho 5 mil pra apostar. Eu acho que é isso que você quer fazer, não é? Aham. Bom, eu tenho 2 mil pra apostar. Pode ser 2 mil casado na mesa, mas assim, melhor de 3 ou uma batalha só? Cara, eu acho que dá bom a gente fazer uma melhor de 3, né, pra ser bem legal. Pode ser, pode ser, mano. Já escolho. Sem espada ou com espada também? Tem essa dúvida, né? Cara, vamos sem espada. Tá, já tô com o meu primeiro alien, mano. Hum, você já tá com o seu primeiro? Nossa, mano, que bicho feio. Parece um guaxinim, sei lá, com XLR8, sei lá. É, o XLR8, mano. Eu tô com o alien mó básico aqui. Sei lá, mano. Contra você eu vou usar aqui, mano. Eu vou de larico, velho. Você vai de larico? Glutão, mano. Eu vou de larico, cara. Demoro. Quando você falar, já tá valendo, mano. Mano, então vamos lá em 3, 2, 1 e tá valendo. Vou dar a hora de lutar com você usando esse alien. Ah, você não vai fazer isso, né? Esse alien, ele é a sua cara, ô, Gabs. Por quê? Porque você tá me chamando de modo de fome? Aham. Ai, toma. Mano, o problema é que eu quebro muito o mapa, velho. Mano, você me dá muito dano. Eu quebro muito o mapa. Ô, Gabs, o larico não foi uma boa escolha, cara. Eu posso te dar umas dicas desse Omnitrix aí, que nem, tá ligado? Cara, mano, me empresta 3 blocos melhor, velho. Você vai falar com o Alex, né? Eu não sei. Só se você só usar ele uma vez. Eu só uso uma vez só. Você é um pirulantra, moleque. Você que ela tá comigo usando um alien x, pegando a minha esmeralda? Ué, tô errado? Mano, eu vou te dropar um bloco de esmeralda e 3, e se você não tiver o suficiente, a culpa não é minha. Ai, meu Deus. Eu só vou te ajudar porque você é meu editor, mano. Ó, carinho. Chris, por quê? Eu aqui pegando a última bridge de esmeralda. Você não fez isso. Cara, eu vou com o alien aqui, mano. Ó com quem eu vou. Ah, você vai com... Ah, meu bicho, meu bichinho. Eu vou de camodragon, mano. Meu bichinho é um achalote. Ele é um dragão, velho. É um achalote, Chris. Ô, eu tenho um esqueleto aqui quebrando a loja. Ih, eu não vou de camodragon, não, Gabs. Eu não vou com ele, não. Cara, cadê meu mini tricks? Tá aqui comigo, mano. É que esse bicho tá tentando roubar, mano. Derrota ele aí, por favor. Eu derroto. Na mão ainda. Meu Deus. Toma. Camodragon é monstro. Enfim, crazy. Então, cara, eu vou de bala perdida. Não quero nem saber. Eu vou de colossus. Você vai de colossus? Eu vou de bala perdida. Ah, eu acho que o seu não vira bola, hein, Gabs. Ah, cara, vai virar. Vamos ver. Um, dois, três, valendo. Tá aqui, vira? Beleza, vem aqui. Tô, coisão. Ih, toma isso aqui. Opa, vira bola, só que é meio fugado e não mostra, hein. Ah, vira bola? Nossa, tá quebrando todo o mapa, mano. Meu Deus do céu, crazy. Mano, desculpa, velho. Eu vou arrumar o mapa. Eu tô tomando muito dano. Eu não tô tomando nada de dano. Mano, eu perdi uma hotbar, velho. É sério? Não, mano. O pior é que o seu vale é bem mais rápido que o meu, né, mano? Sim, o bala de creme, ele é muito rápido e resistente, né, cara? Ai, toma, toma, toma. Tá coisa de vida aí, hein? Eu tô com... Falta quatro hotbar. Quatro hotbar? Quatro. Eu só tenho uma hotbar e não perdi nenhuma. Ah, mano, esse bala de creme aí é zoado, velho. É zoado. Bala de creme, não. Bala perdida. Ah, o bala perdida aí é zoado, mano. Toma, toma. Nossa, eu quebrei todo o mapa. Nossa, tá que me enrola. O Gábulos. Oi? Eu já vou perder. Então, não precisa me derrotar, não. Eu aceito aqui a derrota. Ah, beleza, beleza. Tô com dois corações. Ai, cara, que fácil. Só pra não quebrar mais o mapa, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado. E constrói tudo de volta aí, porque não tem empregado aqui, não. Bom, cara, então vamos à última partidinha? Cara, vamos e... Bom, eu acho que eu já sei um alien que eu vou, mano. Ganhar, ganhar agora e eu não faço ideia com quem eu vou, mano. Meu Deus. Eu já tô pronto. Quando você falar já, eu me transformo, pra não se transformar na hora. Agora que eu fui ver... O quê? Eu fui desbloquear mais aliens. Eu não sabia que eu tinha mais aliens. Boa. Pode até testar contra mim, né? Talvez. Você vai de quê? Não, eu quero só no já. No já eu demonstro. Cara, se você não falar do quê, eu vou apelar? Eu vou de fantasmática. Nossa, eu vou de... O qual você vai? Mano, eu poderia ir com esse daqui, tá ligado? Que ele é bem absurdo de forte, mas eu vou de fantasmática. Ele é mais forte. Ah, cara, eu quero nem saber. Eu vou de MC Lobo Mal. Ah, beleza, então. Quando você falar já, Gabs. Cara, MC Lobo Mal aqui vai te dar um cacete. Vem aqui com o 2007 que tá valendo. Tá valendo? Então vem a Lobo Mal. Toma isso aqui, ó. Toma. Ai, meu Deus, eu tô cego. Eu errei minha melhor skill. Eu tô cego. Eu errei minha melhor skill. Toma mordida. Toma rabada. Toma rabada. Ai, ai. Nossa, você dá muito dano. Eu tenho que tomar cuidado que o seu dano é bem absurdo. Nossa. Ô, Gabs, eu tive sorte, mano. Me bate. Por quê? Não, coloca esse bicho aí. Ele é muito forte, pelo que eu lembro. É o Lobo Mal. Deixa eu equipar aqui, então, o Lobo Mal de novo. Cadê? MC Lobo Mal. Vamos. Ó, agora o outro poder. Que poder? É o morder. É, o morder arranca quatro coração e eu uso a rabada. Ah, e a rabada arranca dois. Eu arranco quatro. Já tem o ruivo e o ruivo eu dou um pulão. Não, o ruivo é o que mais dá dano, ó. Fica flodando em cima. Eu subo pra cima, cara. Ah, não tem aquele que você joga pra mim, não? Esse. Ah, esse é o que mais dá dano. Esse dá... Se você, tipo, flodar isso com o mal mesmo tempo me batendo, você derrotaria. Só que eu acho que eu só venci, ô, Gabs, porque eu te deixei cego sem querer. E eu nem queria fazer isso, mano. Cara, eu fiquei mó cego, mas, bom, aposta é aposta, né, cara? Até porque eu só tenho sete mil e pouquinho, mas eu vou deixar sete mil ali na lojinha. Vou deixar o sete mil aqui, ó. Vou comprar o Omnitrix de cem mil. Não, cem mil é brincadeira, né? Eu não ia ter dinheiro, né? O Omnitrix de dez mil, que no caso é o Omnitrix recalibrado, que é o Omnitrix definitivo recalibrado. Que absurdo, cara. E eu já perdi todo o meu XP. E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar, galera, conseguir um XP pra liberar apenas um alien. E se ele for fraco, eu libero o outro. Vou farmar o três mil que tava faltando e já vou tá pronto pro PVP, creio eu, cara. Creio eu que eu já estou pronto pro PVP, se bem que ali, galera, ali tem algo que é bem interessante da gente estar testando esse poder. Eu vou tentar derrotar esse Creeper. Na real, eu vou conseguir derrotar o Creeper. Creio eu que derrotando só esse Creeper, eu já vou ter o XP, galera. E tendo um de XP... Uh, não explode! Ai, não tem um de XP, galera, mas falta bem pouco. E esses bichos ali tão me seguindo. Eu vou até pegar um de XP aqui. Não vai... Não deu. Ai, o porquinho tá com filhote, então eu não vou derrotar ele, galera. Não vou derrotar ele. Também é sacanagem. Vou tentar encontrar aqui outro mob de XP, velho. Qualquer mob de XP eu derroto, porque eu já consigo um de XP. Pula ali. Na real, eu nem vou pra lá contra aqueles bichos ali esquisitos, né? Eu poderia ir pra lá, mas eu nem vou. Eu só quero pegar o meu um de XP, galera, pra tá farmando mais dinheiro, que eu não gosto de ficar devendo ninguém, né? E, pô, sabe como é, né, galera? Crazy não é devedor, não. Oxi! Oxi! Beleza! Tá, mas vamos derrotar essas ovelhas daqui. Eu acho que só derrotando um, eu já consigo um de XP. Boa, perfeito! E o primeiro alien desse Omnitrix é o... Oxi! Elementar? Mano, ele tem muita resistência, mas não tem muita vida. Ah, sério, o Endermer? O bom que se eu derrota esse Endermer, talvez eu consiga mais XP, né? Tá pegando fogo aí, o Endermer? Vem fogo... Uh, perfeito! Mais um XP, será? É, não foi mais um XP. Galera, o elementar, ele é legal, mas eu não sei se ele é muito forte, não. Eu tenho muito poder, mas que é o Omnitrix bizarro, mano. Não conhecia esse Omnitrix, não, galera. E pelo que eu tô vendo, ele também... Esse alien aqui que eu tô não é tão forte, não, rapaziada. Esse alien aqui que eu tô não é tão forte, até porque... Opa! Ele não regenerou a minha vida e talvez eu não consiga nem derrotar um robô, mano. Não, dá pra derrotar um robô sim. Caraca! Dead XP derrotando só um? Que isso, moleque? Tá, agora eu liberei Power Up, que é o diamante. Forte, mas não tem regeneração, então não é tão útil. Temos aqui o Snow Beast. Forte... Todos os aliens têm muita força, galera, só não tem muita vida. Narigudo... É, esse daqui já não é forte. Electrocego... Ah, já fala pelo nome, né? Areal... Areal? Regeneração absurda, hein? Mas sem resistência, então não é tão bom. Blast alguma coisa? Oh, esse daqui tem muita resistência, galera. Já vi isso? Cara, deixa eu testar mesmo se ele tem realmente muita resistência, mas eu acho que tem, hein? Vamos ver. Tem muita resistência. Eu acho que já dá pra enfrentar o mutante com ele, galera. Eu acho que já... É, já dá pra enfrentar o mutante com ele. Eu só vou fazer aqui mais espadas, né? Porque já dá pra enfrentar o mutante com ele, galera. Eu vou logo fazer quatro espadas de uma vez só. Já vou ir atrás ali do mutante, galera. Espero que ali tenha um mutante que me dê dinheiro, né? Porque senão, ferrou. Beleza, galera. Eu acho que não tem ali nenhum mutante no templo, galera. Infelizmente, eu acho que dessa vez o templo tá sem mutante. Porque eu tô chegando perto e não tô... Ah, mutante zombie! Ele dá dinheiro. Ele dá dinheiro. E ele também é forte. É bom que eu posso testar esse relógio, galera. Vamos lá, derrubei uma vez. Eu acho que esse daqui é o mutante mais resistente, galera. O mutante zombie normal. Mas eu acho que ele não dá muito dinheiro, não. Esse é o meu azar. Vou deixar ele parar de brilhar ali. Parou de brilhar, vai tomar porrada. Parou de brilhar, toma porrada. Tá, esse alien que eu tô, ele não tem tanta vida, galera. Mas ele realmente tem muita resistência, cara. Muita resistência. Porque eu só perdi meio coração até agora. Para de brilhar, malandro. Parou? Não, tá parando. Vai tomar. Ih, tô tomando muito dano. É que ele fica bem mais forte, ó. Derrotei. Ih, já era. Cadê o dinheiro, galera? Aê, ganhei aqui mais 2.300, galera. Já vou aproveitar e vou deixar esse dinheiro lá na lojinha. Perfeito, rapaziada. Dinheiro pago e agora eu tenho muitos aliens liberados. Eu tenho o meu inventário muito cheio também, né, galera? Isso é um pequeno problema ter um inventário tão bagunçado quanto o meu. Na real, é um grande problema, né? Mas... Ih, joga minha carteira fora não, galera. Pronto. Ó, aqui eu tenho mais uma página. Tem esse X, Y e Z. Oxi, onde tem o X. Tá, não gostei tanto do X. Tem o Y. Tá, o Y também não gostei tanto. Esse daqui deve ser forte. Ah... Esse daqui já tem uma força bem forte, galera. Mas mesmo assim não é tão interessante. Quero ver os outros aliens. Quimera. Tá, o Quimera é bem forte. Quimera é forte. E temos também um mago. É um mago? O mago é forte também. Cara, eu acho que vai ser perfeito para fazer esse desafio com o Gabs, mano. Sendo bem sincero, eu acho que eu tô pronto. Meu parceiro Gabislow, Gabislow, está pronto, cara? Cara, eu tô muito triste, mano. Por quê? Porque eu fui trollado. Mano, seu Omnitrix é mais fraco do que o de mil? É. O meu também. Mano, mas o meu é muito mais fraco. O meu também. Cara, o meu Omnitrix é simplesmente do Benjamin Franklin, o presidente dos Estados Unidos. O primeiro presidente, no caso, né? Tá ótimo, não tá? Não. O meu Alien mais forte só me dá duas hotbars de vida? Duas e meia? Caraca, estourei do norte, filhão. Ah, você é muito mais forte, né? Cara, eu tenho um Alien que é mais forte. Eu já tô aqui com esse daqui, que é duas hotbars e meia. Já vou com ele direto, que é o Quimera. Não sei nem o que é isso, mano. Então esse aí é o seu mais forte? Aham. Ah, vou logo de quatro braços, filho. Nossa. Ô, deixa eu ver esse quatro braços. Mano, ele é bem nerd. Cara, é um quatro braços assim, meio nofa. Tá perfeito, cara. Quando você falar, já o PP é valendo, mano. Eu gostei do seu quatro braço. Achei ele bem bonito. Ah, cara. Então, três, dois, um e PVP tá valendo, Crisão. Toma isso aqui, ó. Explosãozinha pra você e... Nossa, você dá dois corações de dano. E você tem muita vida, né? Cara, eu tenho muita vida e eu tenho regeneração. Você dá quatro corações de dano e eu não tenho muita vida. Cara, o complicado é que você é muito rápido, mano. Eu só tenho uma hotbar agora, mano. O complicado é que você é muito rápido. Eu sou muito lento. Você consegue me combinar muito, velho. Ai, 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 ai. Nossa, Gabi, eu tô ao tapa, Gabi. Eu tô ao tapa, moleque. Ah, boa. Um a zero. Você jogou muito. Mano, eu fiquei com uma hotbar e dois corações e eu tenho, tipo, assim, umas oito hotbar. Caraca, então talvez dava pra eu ganhar, mano. Dava, dava. Acho que mais uns três tapas você me levava, cara. Ó, eu tô com um alien aqui que ele se metaliza, o Gabi. Eu vou com ele, que esse daqui era pra ser o diamante. Ai, meu Deus, cara. Então eu vou de... Mano, eu vou de NRG. Eu só tenho duas hotbar de vida. Ok, esse chapéuzinho o NRG usa, mano. Tá ligado, né? De canalha. De canalha. Quando você falar G, então, né? Quando você falar G, então, tá valendo de NRG. Beleza, então, NRG. Vamos lá. Mano, você vai tacar fogo na casa do Benete. Você tacou fogo na casa do Benete, viu, mano? Problemas à parte, que ele salvou. Não, cara, você vai acertar mais. Eu vou vir pra longe aqui, beleza. Tá pra longe, então, cara. Nossa, agora eu já não enxergo nada, mano. Nossa, você tá muito dano. Eu não tô enxergando nada, mano. Você dá muito dano. Muito dano? Cara, eu tomei dois corações, velho. Você tomou dois corações? Uhum. Mas eu só tenho duas hotbar, mano. Combo, 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 combo. Ai, cara, eu tava jogando no F5, você acredita? Mano, a casa do Benete, viu, Cris? É o quê? A casa do Benete. Mano, você tá aqui, mano? Apaguei, apaguei, apaguei. Ah, tá, ele é mó gente do bem, cara. Só queimou dois bloquinhos aqui, só. Ah, então tá tranquilo. Mano, eu tô querendo testar um alien que se chama É o Mago. Ele só tem uma hotbar de vida, mas olha como ele é. Cara, você parece o Rex. Putz, eu não vou mais usar ele, mano. Não vou mais usar ele, não. Se bem que eu também tenho aqui, ó, esse daqui, ó. Esse daqui pode ser interessante. O nome desse alien é SD. Mano, mano. E eu tenho... Eu tenho esse skill que eu ia te mostrar. Obrigado, Cris. Você parece aquele ET do... Metade aquele ET do Toy Story, tá ligado? É ele mesmo. É ele mesmo? Não, acho que não. Tô mentindo, cara. Ah, tá. Eu vou achar do hormossauro. Nossa, nem apelou, né, mano? Nem apelou. Beleza, quando você falar é o hormossauro, tá valendo, mano. Calma aí, vamos esperar a minha vida regenerar, amigo. Ah, tranquilo. Beleza, Cris, tá pronto aí, cara? É, só esperando você falar o hormossauro. Beleza, então... Enormossauro! Eu imito muito melhor que você, mano. Tá correndo por quê, cara? Porque você dá muito dano só de longe, mano. Você vai tomar explosão. Você vai tomar explosão? Calma. Nossa! Já era, garoto. Pode parar, pode parar. Tô com meio coração com um tapa, viu? Meio coração com um tapa. Você tem noção que eu fiquei com meio coração e um tapa? GG ou nada a ver? Não, GG. Boa, boa. Ah, foi uma boa competição. Você ganhou uma, eu ganhei outra, cara. GG, né? Tá, agora eu devolvo meus dois mil reais. Mano, eu não tenho mais dois mil reais, cara. Ah, cara, é sério? É sério, eu já gastei. Isso tudo isso à toa? Não, eu posso te pagar mais tarde, ó. O que eu tenho aqui, mano? Na minha carteira é 99 reais. Dá um dólar aí. Negócio fechado. Não tive nada quitada, tchau. Tá quitado mesmo? Tá quitado, é nóis. Valeu, galera. Tamo junto.